Evangelicos do Brasil, eu quero convidar vocês para assistir o canal Joilson Dia 6 São centenas de pregações e estudos bíblicos totalmente grátis para você E livros grátis, Enigma dos Sonhos, Como Evitar Problemas, Filosofia Bíblica Livros que estão no perfil deste canal Como é que você acessa? www.youtube.com-user-joilson-de-assist Tudo junto, Joilson-de-assist Ou você vai na descrição deste vídeo que você está assistindo E tem lá o endereço, basta clicar Onde você vê o nome neste vídeo, na descrição, com o Joilson Dia 6 É só clicar que você vai para este canal Eu quero compartilhar com você a alegria da palavra de Deus Que é a alegria maravilhosa que vem do Espírito Santo Quero compartilhar com você estudos bíblicos Quero compartilhar com você ideias, filosofias e pensamentos Teorias E está à sua disposição No perfil deste canal que eu falei Os livros, basta clicar E você irá para os livros Então, você, evangélico brasileiro Eu quero convidar cordialmente Para me visitar no canal Joilson Dia 6 Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém